Bom dia gente, agora são 5 da manhã, eu levantei por volta de 5 horas, mas eu só levantei agora E agora eu vou arrumar a minha cama e vou colocar o meu uniforme Pronto gente, arrumei minha cama e coloquei meu uniforme como vocês viram E agora eu vou começar a realmente me arrumar Vou começar escovando meu cabelo, e bom, eu não lavei meu cabelo ontem Porque eu queria fazer babyliss hoje, e meu cabelo segura mais o babyliss quando ele tá sujo E também porque assim gente, eu só lavo meu cabelo todo dia realmente, porque se eu não lavo ele fica muito nervoso Mas hoje ele ficou só um pouquinho, e se tem uma coisa que agora eu faço de vez em quando Quando acabo não lavando o cabelo, é passar shampoo a seco Então eu vou passar, eu tenho esse aqui da Bob, só que eu não sei se ainda tem Eu acho que só tem mais um pouquinho, porque eu ia mover aqui em casa, ela gosta dele, então ela passou Mas vamos lá Bom gente, já passei o shampoo a seco na minha cabeça E agora eu vou esperar ele virar um pozinho, e quando virar eu tiro com uma toalha E gente, agora eu já coloquei também meus acessórios, que no caso foram esses dois colares aqui Um de estrelinha, e um com a minha letra do nome, muito bonitinho E também esse brinco de argolinha E uma coisa gente, eu não sei vocês que vocês fazem isso Mas eu já tinha muito costume ano passado, principalmente agora que eu troquei de celular, que eu tenho o iPhone Mas gente, tem uma função, que você coloca um widget na tela de bloqueio Que é mostrando a temperatura do dia, tanto a mínima quanto a máxima E aí eu uso muito isso pra saber que roupa que eu vou usar no dia Então se sim, se eu olho lá a temperatura e tá com máxima tipo de 25 graus, eu uso calça E se tá com mais, eu uso shorts No caso hoje a máxima é 23, então estou de calça Pronto gente, já tirei o shampoo da cabeça E agora o que eu vou fazer? Eu todo dia tenho que prender o meu cabelo assim Porque eu tenho uma alergia na orelha e eu tenho que passar uma pomada atrás dela E eu não gosto que ela gruda assim atrás do cabelo Então eu sempre prendo ele E aproveitando que eu prendi, eu vou lá lavar meu cabelo com sabonete E é isso, eu volto quando eu terminar de lavar Eu lavei meu rosto, relevem que minha cara tá um pouco vermelha Eu acabei passando sabonete, agora eu tô espirrando sem parar E agora eu vou fazer minha skincare da manhã, que é basicamente Hidratante, que é esse aqui da CeraV E também protetor solar, que é esse aqui da Estim Muito bom gente, saltina skincare Tá dando muito certo comigo De noite eu tô passando o hidratante da CeraV E esse ácido aqui que a minha dematologista passou E sério gente, tá melhorando muito a minha pele As minhas espinhas tão diminuindo muito Tipo assim, agora só tem aquela pequenininha, sabe? Tipo, não tem mais espinhona em mim Gente, tô muito feliz, espero que eu não desenvolva acne Espero que eu seja uma adolescente sem espinhas Gente, eu queria conversar com vocês, só que assim, o meu nariz, ele tá muito entupido Então assim, a cada fala que eu dou, eu dou uma afundada Então assim, tá meio complicado Bom gente, vamos conversar então Enquanto eu faço minha skincare, finalizo aqui Hoje gente, eu tenho prova de ciências E pra melhorar ainda mais o dia É na primeira aula Não é subir, mas por que você tá tão depressiva? Porque assim gente, eu gosto muito de ciências Se for um conteúdo assim, corpo humano, sabe? Até me vai Só que assim, o conteúdo de hoje É basicamente a introdução pra física A gente tá falando sobre tipos de energia E a gente tem que aprender a fórmula de cada um A gente tem que aprender, acho que pra essa prova Umas três fórmulas E mais um conceito Mais um conceito de todos os tipos de energia E também sobre energias não renováveis Nossa, Bia, são conteúdos fáceis Assim, pra quem tá acostumado a aprender É fácil, só que assim Eu tô meio perdida Porque assim, é muita coisa pra aprender Eu tô com mais de cinco resumos Pra estudar pra isso Então assim, eu tô cheia de coisa pra estudar mesmo O que eu mais gosto de aprender mesmo É o conceito Então assim, as fórmulas Talvez eu me ferre um pouco na prova Porque eu sou meio ruim de matemática E a gente tem que decorar O que cada letra da fórmula significa Então assim, a gente tem que aprender sobre Energia potencial gravitacional Com massa e velocidade Altura, essas coisas assim, sabe? Então assim, é bastante coisa mesmo Bom, agora eu vou fazer minha maquiagem Tá tudo nessa necessaire Porque eu fui pra casa da minha amiga no sábado Me arrumar lá E acabou que ficou dentro da bolsa Eu não me maquiei mais depois daquele dia E é isso Vou começar com esse corretivo lá da Nina Secrets Foca Tá focando, meninas? Eu comprei maquiagens novas Semana retrasada E agora estou amando Ó Eu passo assim E depois eu espalho Com minha esponjinha que também é nova Da Nina Secrets E da... É, da Nina Secrets E eu vou me descer com fixador Bom, gente Essa prova já tá difícil A minha turma já surtou no grupo da turma, entendeu? A gente teve que... A gente chegou ao ponto De fazer ligação Pra conseguir estudar Coisa que a gente nunca tinha feito E, sério, gente Fazer essa prova na primeira aula É a pior coisa que você pode fazer com o estudante Porque já é um conteúdo chato E ainda numa segunda-feira Na primeira aula Sete e meia da manhã Eu tenho que fazer fórmula Me desculpa, gente Mas é só pra chorar mesmo, né? Gente, quem me segue no Instagram Deve achar que eu acho Mil maravilhas do mundo Assim, escola E assim, não vou discordar Eu gosto de estudar Eu gosto mesmo Tipo assim Eu gosto de dar minha rotininha Fazer meus resumos e tal Tem conteúdo Que eu amo estudar Mas quando é um conteúdo chato, gente Eu confesso pra vocês Dar uma desmotivada, sim Mas fazer o quê, né? A gente tem que continuar Do mesmo jeito e motivar Agora quem é do Instagram E tá me vendo agora no YouTube Tá realmente conhecendo A minha personalidade, né? Mas enfim Agora eu vou passar esse blush Em stick Que é da Sarah's Beauty Isso é uma marca Daquele gloss aqui Da Shein, sabe? Enfim, gente Ó, eu passo ele assim Ah, agora tem aquela técnica De você passar o blush assim, ó Quase que embaixo do olho, sabe? Aí eu tô Meio que fazendo isso Vai passar, ó Uma pontinha só no nariz Tô parecendo aqui a melinha? Tô Agora eu venho com a esponjinha e a espada Pra não parecer a camininha Eu quero parecer a Sabrina Carpenter Né, gente? Não Uma blind blush Agora eu vou ver se não Vou terminar o Instagram E me adaptei a ele Que é blind blush Que é tipo A pessoa se cega pra blush A pessoa passa tipo assim Quintos quilos de blush E acha que tá tipo pouco, entendeu? Eu sou muito esse tipo de pessoa Eu só saio de casa Se eu estou parecendo Realmente uma palhaça Então Eu considero a sua pessoa Perfeita pra esse termo Agora que eu passei Eu Talvez passe O em pó depois Mas agora eu vou Posse lá com pó Também é novo É lá da Volt Ó Muito bom, gente Tomando esse pó Ele é bem fininho Ele tem uma camada Que você vem aqui, ó E tira Aí vem também com a esponjinha Do coletivo E espalha Muito bom, gente Depois que tomei Celo aqui Ele é muito bom pra ser lá o protetor, né? Porque assim O meu protetor Ele não tem aspecto mate Ele tem um aspecto mais Tipo, normal mesmo De protetor Então é muito bom Usar o pó Pra tipo Deixar a pele mais Mate mesmo Mais Mais lisinho, assim, sabe? Sem aspecto oleoso Muito bom Bom, gente Agora eu vou finalizar a maquiagem E eu volto aqui Pra falar com vocês depois Terminei de me arrumar E tive até um glow up, né? Agora que eu passei o rímel Mas, gente Tem sempre uma pergunta Que rímel que eu uso? E basicamente Eu uso os dois da Melô É, gente Os dois laranja Por quê? Porque esse aqui Já tá quase no finzinho Então, assim Eu uso mais ele Pra separar os meus cílios E depois que eu separei eles Eu venho com o meu novo Que tem bastante Com bastante produtos dentro E aí eu vou passando Então fica esse resultado aqui Que vocês viram Agora, gente Eu vou passar O meu leave-in no cabelo Eu tô indo dessa Eu passo o leave-in Ou o óleo Vamos de óleo Deixar o leave-in Pra quando eu for secar Mas é, gente Assim Eu comprei esse óleo Aqui na Mari Maria Só que eu acho ele Bem denso, assim, sabe? Tipo, se eu passo Esse aqui de produto Já rende muito Então, assim Isso é bom Bom em certa parte Porque ele é um produto Com bom custo-benefício Mas, assim Ao mesmo tempo É um produto bem pesado Assim Então ele deixa O meu cabelo Pesado Mas, assim Vai depender de como Você prefere os olhinhos, né? Antes eu usava Um bem, assim Um aspecto Mais pra líquido Assim, sabe? Que é Um olhinho que Minha mãe comprou No salão De beleza mesmo Ele era bem bom Eu gostava bastante dele E eu comprei Esse aqui da Mari Maria Pra testar Mas, assim Os dois deixam Meu cabelo bonito Então, assim É só lucro, ó Agora são seis e cinco Eu tenho que finalizar Uma parte da gravação Do Reels Do meu dia E depois Eu acho que eu vou Comer alguma coisa De café da manhã Não tô com fome Mas eu vou tentar Pelo menos tomar um café E Depois eu mostro pra vocês Mas, basicamente Já terminei de me arrumar Só falta escovar Meu dente na hora de sair E também colocar O meu sapato E agora eu vou Meio que rolar Fazer algumas coisas Que eu preciso fazer E é isso Gente, desistiu de fazer café Agora eu vou fazer whey protein Porque Eu não tô muito afim De fazer café Eu quero fazer outras coisas agora E Whey protein também Vai dar um pouco de energia Porque ele não não Pro dia Então eu vou fazer Whey protein mesmo E vou ver se faço Alguma coisinha pra comer Voltei aqui pro meu quarto Assim, vem tomar Meu café da manhã aqui Hoje Eu decidi não comer nada Porque eu realmente Não tô com fome Mas eu estou aqui Com o meu whey protein Que inclusive Tá muito bom E agora, gente Eu vou fazer um aumento Com Deus Então eu tô aqui Com a minha bíblia Eu vou sair mais ou menos Daqui a uns 10 minutos Ou mais E é isso, gente Principalmente hoje Porque eu tenho prova Então, né Vou orar Vou pedir por favor Sabedoria Pra não ir mal Nessa prova Porque eu preciso ir bem E é isso Depois talvez Eu assisto um pouco E eu vou mostrar Tudinho pra vocês Gente, agora O que que eu faço? Eu vou passar Esse conjunto aqui Esse focar Da Giovanna Baby Muito bom Eu comprei ele Na sexta-feira E, gente Eu paguei 49 reais nele Muito barato É um geratante Um body splash Muito cheiroso E é isso Vou passar agora E vai Bom, gente, agora são nove e meia da noite, eu acabei de terminar o filme, inclusive eu amei ele. E, bom, agora eu já vou preparar pra dormir, porque amanhã eu preciso acordar cedo pra escola. E, basicamente, esse foi o meu dia de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar nesse vlog. E é isso, beijinhos e tchau!